Oi, gente! Tem alguém aí? Toc, toc! Será que tem algum Maravigold aí na área? Gente, ó, cheguei aqui pra nossa live Corujão de hoje. Sei que vocês estavam com saudade de mim, tá, gente? Fala que tava, senão eu vou ficar triste, porque eu tava morrendo de saudade de vocês. E a gente chegou aqui pra nossa live Corujão de hoje, que vai ser bem Maravigold, tenho certeza! Beleza! Gente, como vocês estão? Ó, tô aqui batendo meu chantininho, tá? Na realidade, meu chantifest. Acabei de bater aqui, e aí já começou no Instagram, nem compartilhou. Vídeo de Maria, Paleandro... Oxe, meu óculos tá su... Ah, tá aqui. Gente, vamos compartilhando a nossa live Maravigold de hoje, porque, ó, vocês falaram que estavam com saudade de mim, eu tava com saudade de vocês. Lembra que eu falei pra vocês que a gente não tá na nossa cozinha, então eu improvisei aqui, tá? A gente não tá morando mais aqui, mas a gente deu uma improvisada aqui pra poder a gente conseguir fazer as nossas lives Corujão antes da cozinha ficar pronta, tá? Então vai me defendendo aí, porque aqui não tá muito arrumadinho, não. Mas, ó, se a gente não fizesse assim, a gente ia ficar ainda mais tempo sem conseguir fazer as lives Corujão, tá? A gente não fez antes por falta do espaço, porque a gente tava no ateliê, aí a gente entregou a sala, mudamos de casa pro apartamento, e aí aqui em casa que a gente vai fazer toda a parte da estrutura pras gravações, só que não vai ficar pronto agora. Então a gente precisava adiantar aí a nossa live Corujão, então a gente fez aqui um improviso na cozinha, e vai dar certo, vai dar certo, tenho certeza. Beleza? Muita gente falando aqui que tava assistindo o curso. Gente, ó, vai compartilhando a live, tá? Eu conto com vocês aí pra gente poder compartilhar essa live, e a galera aí chegando, não esquece de vocês aí curtirem a página do Ateliê da Samira, né? Posso virar aqui, Léo? Ó, o Léo falou que eu já posso virar. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá essa bagunça, que vocês não têm nem ideia, né, Léo? Não têm nem ideia, né? Da bagunça que tá aqui. O pessoal já tava aí falando que tá falando da sua risada, hein? É porque eu vou rir. Você não vai rir não? Quero ver se você não vai rir hoje. Ó, Léo, eu já comecei na realidade aqui a bater o meu chantfest, tá? Já comecei a adiantar aqui, vou bater só mais um minutinho enquanto a galera chega aí. Na realidade, menos de um minuto, tá? Porque aqui já tava bom esse ponto. Bota pra compartilhar aí, galera. Léo, você tem algum aviso pra galera hoje? Nenhum. Nenhum? Como assim? Tem não. Oxi, não tem não, gente. Ele, ó, ele não tá fazendo o trabalho dele, gente. E o trabalho dele é dar os avisos. E ele não tá fazendo o trabalho dele. Pessoal, eu tô usando o chantfest, tá? É o chantfest Mara Bigold que vocês já conhecem aí, quem acompanha o nosso trabalho. Não esquece de vocês compartilharem a live e também de vocês curtirem a página do ateliê, tá, gente? É desse jeito, quem não compartilha, apanha. Bora, bota, clica aí. Ai, gente, doido é ele, né? Ó, mas vamos lá aqui, Léo. Deixa eu ver aqui. Tá no ponto bom, ó, ponto... Olha, gente, que ponto... Olha, mostra aqui, Léo, pra galera. Gente, ó, olha que maravilhoso. Lisinho. Lisinho, lisinho, Léo. Ó, deixar o ponto certinho, Léo, é indispensável pra ter um resultado assim, tá? Lisinho, firme, dura. Lisinho, Léo. Aguenta altas temperaturas. Não tá lisinho nem você, Léo. Liso, liso e louco, uhul! Ai, meu Deus do céu. Você tá liso? Ó, gente, deixa eu colocar aqui, tá? Vocês devem estar estranhando aqui o local, mas a gente... Ah, o local tá super lindo, velho. Tá super lindo. Ah, o Leandro falou que tá super lindo, gente. Então tá super lindo, né, Léo? Ó, deixa eu tirar aqui a batedeira pra poder dar espaço pra mim, tá? Deixa eu colocar aqui no cantinho. A gente não tá com muito espaço aqui. Samirão, um, dois, três... Que bonito isso! Já tem mil pessoas ao vivo. Mil pessoas ao vivo. Gente, eu tava com saudade de falar... Que bonito isso! Que coisa boa, né? Léo, é muito gostoso voltar aqui, né? Pra gente poder estar com essa galera. Com certeza, saudade de vocês. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês não são o meu divã, mas quando eu estou aqui eu esqueço de tudo. Vocês não são o quê, menino? Meu divã. Divã. É, declaração de amor pra vocês. Meu divã. Ó, se você fizer uma declaração de amor de Deus pra mim, eu dou um casco de você. Porque divã eu vou pensar que é o quê, gente? Você não sabe nem o que é divã. Não, eu não sei não. O que é divã? Cara, velho, divã é aquela cadeirinha que fica com o psicólogo deitado, lá relaxando. Eu não sei disso não. É isso? Ou tu tá inventando? Tu é broca, viu? Mulher broca da poxa. Ó, vamos embora. Léo, ó, aqui... Léo, deixa eu falar mais uma coisa. A galera do Instagram já chegou, né? Eu tava com saudade de vocês, gente. A gente tá nesse processo de organização. A gente precisava dessas duas semanas pra que a gente conseguisse organizar algumas coisas. A nossa vida tava de pernas pro ar, né? E a gente conseguiu organizar algumas coisas, tanto na parte escolar dos meninos, as mudanças. E a gente deu um jeitinho aqui pra gente continuar com as nossas lives corujão, tá? Fala, Sandra! Sandra é a mulher da... Eita, ia dizer isso, Miriam. Gente, deixa eu falar uma coisa. Percebeu que eu já tô de bigode, né? Uma outra coisa é que aqui é um calor da bichoca. Não tem ar-condicionado aqui na sala, tá? Então, muito, muito quente. Vocês vão ver assim, tipo, de bigode. Mas o pessoal fala que mulher de bigode nenhum cão pode, né? Bota pra atorar aí, vai, bora. Ó, Léo, mostra aqui os meus queridinhos que eu vou usar. Porque esse aqui tem que mostrar. Retro! Gente, ó, eu vou usar aqui, ó, a linha Retro Baby, ó, gente, e a linha Choque da Arcolla. Vocês já sabem que eu amo, né? Arcolla, Arcolla. É maravilhoso. E, Léo, eu recebi uma mensagem da Cinsa. Ah, eu comprei todos da linha Choque que eu encontrei. Tem até a linha Baby. É, ó. Baby. Eu vou usar aqui o Rosa Baby. Baby Shark? Léo, ó, vou colocar aqui um pouco do Verde Retro, tá? Ó, e aí a gente vai dar uma misturadinha. Ele é bem bonito, mas a gente vai... Compartilha lá. E você que tá no Instagram, é muito fácil. Esse avião já entra aí do lado esquerdo, direito. Você só clica nele e compartilha. Você que tá no Facebook, fácil também. Ó, a gente vai usar ele com um pouquinho do Verde Choque, tá? Então, é o Baby não, né? Tá usando o Baby? Não, eu tô usando o Retro. Retro, linha Retro da Arcolla é sensacional. Isso, a linha Retro. Eu tô usando o Verde Retro com o Verde Choque. Ele é muito bonito. Léo, tem alguma pergunta pra mim aí? Não, o pessoal só me elogiando aqui. Elogiando você? Gente, vocês tão só elogiando o Leandro? Vou tirar os comentários aqui do Instagram, viu? Tão pedindo aqui, eu obedeço. Ó, vou deixar ele aqui e vou colocar mais um pouquinho de nada. Sam, boa noite. Como consigo comprar uma chantageista como você? Não entendi não. Comprar o quê? Chantageista. Não sei. Não entendi não. É bom. Pera pra falar de novo, eu acho. De novo aí, não entendi não. Negóis de chantagem aí. Negóis de chantagem aí. Ó. Olha, Léo, que bonito que fica. Top demais. Essa mistura de cores que Samira faz é... Fica um verde bem bonito, ó. E você que não conhece nosso canal do YouTube, chegamos a 50 mil inscritos. Deixa eu só tirar aqui isso aqui, que eu vou precisar. Eu vou abrir aqui essa porta, senão eu vou morrer. Só falta você se inscrever no canal da Samira, viu? Eu vou deixar essa porta aberta, Léo, porque senão eu vou morrer aqui dentro. Tá com calor. Mas vamos lá. E aí, ela perguntou de novo? Não, só que esse é uma mulher caliente, né? Nossa, é muito quente. Ô, caliente. Vou colocar ele aqui, tá, Léo? E agora eu vou usar o rosa bem. Ah, Elisabetice, eu achei que não ia ver mais vocês, olha. Oxi! Valei, meu senhor. Ó, Léo, eu coloquei aqui o rosa. Live Corujão está de volta com tudo. Nove da noite. Encontramos vocês aqui, viu? É isso aí. Olha, Léo, mostra aqui que bonito. Quem não vem pra Live Corujão não dorme de noite, Samira. Tem pesadelo. Eita bichoca. Olha, Léo, que rosa bonito, gente. É o rosa baby? Isso, olha que lindo, Léo, que fica. Rosa baby. Isso. Bem maravilhoso, né? Só que eu vou querer só... Sim, Wanda, foi bom você perguntar. Um aviso. As bailarindas não chegaram ainda, não tem previsão. E outra coisa, os correios estão em greve, pessoal. É, eu pensei que só fosse aquilo, mas é em todo o país, né? Olha, tá em greve e a gente tem alguns pedidos que foram pro correio, não deu entrada. O pessoal não tá atendendo a ninguém. Então, vocês que estão com o pedido pendente... É, gente, aguenta um pouquinho. Aguenta um pouquinho. A gente vai entrando em contato, Samira, na segunda-feira com todos, pra passar o feedback dessa situação, dos correios que estão em greve e avisar que as pessoas quiserem aguardar, aguarda. Quem não quiser aguardar, a gente vai providenciar o estorno, não é isso, Samira? É, filho, porque, assim, a gente não tem como ter esse controle com relação aos correios. Então, assim, eles entram em greve e a gente tem que aguardar, porque, infelizmente, a gente depende do correio, né? Então, a gente precisa aguardar. A Paloma Maria disse toda noite, quando chega às nove, que não vejo vocês todos chorando, tristes. Ô, gente, ó, vou colocar aqui na minha mão, né? Então, faz o seguinte, chama a criança pra sala, o menino, o menino, o menino pra sala, vem pra cá, vem com a gente, que aí tem novidade de hoje, vai ter surpresa. Não, tem surpresa não. Não, Léo, não tem surpresa hoje não, surpresa é só que a gente voltou, tá? Ó, Léo, vou colocar aqui, ó, na minha manga. Essa manga grande não pode faltar. Não, não pode faltar não, gente, essa manga aqui, você é doido. Ó. Você viu, Léo, que não tem bolha? Bolha nenhuma, bolha zero. Esse é o chantilly. Esse chantilly é maravilhoso. Bolha zero, bolha, ele fica lisinho. Lisinho, lisinho, lisinho. Lis, igual você, como eu já disse. É, lis, lis, lis. Ai, meu Deus do céu. Gente, ó, eu colei aqui o isopor na base, tá? Colei com o glucose mesmo. Ó, e aí, Léo, eu vou colocar aqui. Pergunta de novo, Jéssica. Não desiste, não pode. É, gente, é porque na realidade os comentários sobem rápido, ou então às vezes o Leandro não entende. Você vê que a mulher escreveu aí alguma coisa, ele não entendeu. E aí, ele pede sempre pra escrever de novo. Só não esquece aí de compartilhar a live, curtir a página do ateliê, que vai ser maravilhoso. A volta dos que não foram. Ai, meu Deus do céu. Ó, Léo, deixa eu ver aqui. Gente, eu tô morrendo de calor, tá? Misericórdia, Senhor. Olha, a gente não sabe ao certo nas lojas que você encontra o Chantifest, entendeu? Então a gente sempre orienta o seguinte. Vai na loja que você sempre compra e pergunta. Tem um Chantifest? Se não tiver, pergunta de novo que um dia eu vou chegar. Ou então, né, Léo? Assim, a galera pode ir lá no Instagram da Fast Pan. Porque se você perguntar lá, ele vai te passar uma orientação de onde você vai encontrar. Léo, ó. Eita, a espátula entortou. Ó, agora aqui, gente, ó. A gente vai passar aqui em cima a espátula. O primeiro passo é sempre esse. É, de leve. Passa o primeiro em cima. Vem de levinho. Ó. E aí a gente vem aqui, ó. Alisa. A Luciana, eles estão pegando muito comendo, trabalhando com o Chantifest. Que coisa boa, né, Léo? Ó, gente. Aí agora aqui a gente vai... O lado. Dá uma alisadinha do lado. Pensa no love agora e só alisa. Só alisa. Pensa no love. Pensa naquele... Se ele fez raiva hoje que nem Leandro, você faz assim, ó. Com raiva. Pensa naquele danadinho que não lavou os pratos que você sujou. É. Aí você faz com raiva. Vou passar aqui um pouquinho. Vai poder ficar legal de alisadinho. E, Vânia, a gente tem esse vídeo no canal do YouTube, ganache com água. Pensa naquele dano. É. Coloca aqui, Léo, pra preencher. Eu recebo várias mensagens do tipo assim, Sá. Eu não consigo alisar, não fica certinho, eu tenho dificuldade. É porque você não pode botar pressão. Na realidade, gente, a minha especialidade não é chantininho, chantilly, tá? É pasta americana, ganache. Mas eu gosto de trabalhar com tudo. Então, a gente vai reinando aqui, né, Léo? Tem que reinar. É. Ó. Agora a gente vem de novo, tá? Bem... A mão bem de leve. Ficou buraco? É igual pedreiro. Isso. Vai lá alisar de novo. O reboco da casa, né? Ó. Olha, Léo. E eu quis usar o branco, porque o branco a gente consegue ver bem direitinho também. Ó. Sam, minha linda, qual o nome dessa manga que você tá usando? Essa é uma manga comum de silicone. Essa tem uma década que eu tenho ela. É... Eu nem lembro onde foi que eu comprei. Faz muito tempo. Compartilha a live, não pede oportunidade de abençoar outras pessoas. Será que a gente chega a 3 mil pessoas hoje? Eu tô querendo em 3 e 500. Eita. Olha, Léo. Olha como fica lisinho, gente. Ó. Ó. Que maravilhoso, tá vendo? Eu nunca vi o Léo. Léo, você é o que da Sam? Eu sou filho. Ela é mamãe. Ai, gente. Ele não é meu filho não, esse palhaço. Ó. Ele é meu marido nas horas vagas. Eita. Nas horas que não são vagas, eu sou o funcionário. Eita, mas é palhaço, viu? Deixa eu pegar aqui o... Sou servidor escravo. Servidor escravo. Mas, Leandro, é terrível, né? Até parece, minha gente. Ó. Pessoal, vou pegar aqui a manga. A tesoura tá aqui. Eu vou fazer, Léo, dois buraquinhos bem pequenininhos, tá? Deixa eu virar aqui. E aí, eu vou mostrar pra galera. Olha lá, Samira. Se vira nos 30. É. Tem que se virar, né, meu filho? Vou cortar os dois, tá? Léo, pede pra galera curtir a página do ateliê. Pessoal, quem tá lá nos clubes, tá? Essa semana, é... Até semana que vem a gente vai voltar, abrir lá. Mandar. Porque depois do lançamento foi doideira. Quem tava lá viu que não foi fácil, né? Mas a gente tá aí tentando dar conta. Léo, eu vou utilizar essa espátula que tem... Como é que chama isso aqui, Léo? Dente de sabre. Que tem uns dentinhos quadrados, ó. Posiciono ela, deito um pouquinho, ó. Quando eu tô vendo a live, meu marido pergunta. É a live da Samora? Olha! E aí, aqui, Léo, ó. A gente vai... Essas espátulas é top, viu? Essa facilita a vida, viu? Facilita muito. Ó, eu gosto de dar uma deitadinha quando chega em um determinado ponto, ó, Léo. Porque aí ela vai alisando legal, tá vendo? Ó, ó. Olha, uma espátula, uma bailarina e uma mulher linda que nem Sambeira vai dar certo. Ó. Uhul! Ó, tô me achando, hein? Hashtag hoje tem. Tá cheio. Ó, gente. Pessoal, ó. Quando você mora me falar assim, hashtag a gente tem, você fala, tá cheio. Ó, Léo. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de nada do Rosa, bebê. Essa é uma nega da bichoca, ó. Só mais um pouquinho, viu? Nega da bichoca. Ó, Léo. Lembrando que eu tô utilizando, tá, gente? O Rosa Baby da Arcolo. O Baby, Baby, Baby. 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 Ó, dei uma misturadinha. Ficou bem maravilhoso. Vou colocar na minha manga. Gente, essa mistura Arcolo, Chantifeste, é sensacional. Deixa eu colocar aqui. Eu amo vocês. Samira, eu gostaria de ver você blindando um bolo. Não consigo deixar lisinho como o seu. Ô, meu Deus do céu. É porque na realidade, gente, vocês não viram blindando o bolo ainda, assim, na internet? É porque na realidade faz parte do meu conteúdo do curso fechado. Aí tem coisa, assim, que eu realmente só consigo passar em aula. É por isso que eu não ensino, assim, nas lives e tudo mais. Mas a gente deu várias dicas quando a gente tava fazendo a nossa Masterclass. Inclusive, Léo, eu fiz uma ganache com chocolate branco. Foi bem legal. A Masterclass foi sucesso histórica demais. Foi histórica, gente. Estamos já programando outra Masterclass. Tô sabendo, não. Tô sabendo, não. Tô sabendo agora. Ai, meu Deus. Verdade isso? É, vai ser bombástica. Val-me Cristo. Live da bichoca. Ó, doido. Olha, gente, que bonito que ficou, né, Léo? Não achei bonito esse verde, não. Não vou mentir. Vai pra lá. Bora. Bota pra trabalhar. Ó, deixa eu virar aqui, tá? Vou cortar mais um pouquinho de nada. Pronto. Léo, ó, vou colocar aqui nessa abertura, tá? Sempre na aberturinha, né? Olha, 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 olha. Posso deixar o bolinho chefei na geladeirinha um dia pro outro, Samira? Olha, Colchans Fest eu deixo. Porque ele não vai rachar. Não esquece de compartilhar a live, hein? É isso aí. Lembra sempre que quando você compartilha, outras pessoas vão assistir, vai ver, vai aprender e vai ter uma renda extra, viu? É isso aí. Olha, os produtos de Samira tem no site. Só que a gente tá com esse problema da greve dos Correios, viu? É, gente, tem pedidos que não foram ainda, tá? Eu ia desabilitar o site, Samira, mas tem algumas pessoas que tá com código de rastreio e lá bota pra acompanhar e tal. Ah, entendi. Aí eu não desabilitei ainda, vou deixar habilitado, mas tá com essa dificuldade do envio dos Correios por estar em greve. Mas com fé em Deus, essa greve vai ter que passar. Olha, Léo... Ô, Marcelo, você que tá no Facebook, no Instagram, é só você puxar o dedo pro lado aí que saem os comentários, viu? Bota uma verde, bota uma rosa. Bota uma verde, bota uma rosa, né? Isso, cor sim, cor não. Cor sim, cor não. Léo, olha, essas patras, todos os produtos que Samira usa tem na loja virtual, mas como eu falei, os Correios estão em greve, entendeu, pessoal? Jóia, irmão, pra tirar os comentários é facinho, é você só arrastar o dedo pro lado, viu? Samira, quando eu fiz um bolo parecido, minha mão tremia muito. Tem alguma dica, Samira? Olha, quando você começar a fazer muito, você vai perceber que aos poucos você vai perdendo essa... Isso é igual, acho que, é igual você tá numa academia, né? É, deixa eu só coisar aqui que eu falo já já. Eu mesmo fui numa academia dois dias, ganhei logo músculo. Ó, só que assim, eu dou sempre a dica de você segurar a mão, tá? Vai fazendo e vai segurando a mão. Só que aí, a partir do momento em que você já tá acostumada a fazer, aí você já tem... Como é que eu posso dizer? Já fica mais fácil pra você alisar. Ó, Léo, agora eu vou pegar a espátula de novo, tá? Essa é mágica, ó. Essa, ela tem ar-condicionado, tem airbag, você bota só, ela alisa sozinha. Mentira, gente, tira esse palhaço. Ó. É bacana demais essa dica aí da espátula dos dentes de sabre. Você passa a espátula dos dentes de sabre, ela deixa a abertura, você... Na abertura você coloca as cores... É. E dá esse resultado aí sem... Vou tirar, tá? E aí a gente vai vindo de novo. Compartilha a live. Olha que legal, Léo. Olha, depois que acabar... Que acabar a live, se você quer assistir mais Samira, vai no canal do YouTube, se inscreve que hoje... É, gente, esqueci, né, Léo? Léo, fala aí. Chegamos aqui em 50 mil pessoas. Lá tem muito vídeo, vô. E a corujão daqui pra frente é todo dia, não, Samira? Ai, meu Deus do céu, como é que vai aumentar isso, Léo? Ou vai, atora, vô. Olha, Léo, olha que bonito, gente. A cidade de Samira, depois que eu te conheci meus bolos, melhorou muito. Amém, eu fico muito feliz, gente. O nosso objetivo é justamente esse, sabe? Ajudar vocês. Quem nos acompanha há muito tempo sabe disso, né? E a gente fica muito feliz quando a gente recebe testemunhos como esse. Vai ficar o seguinte, tem pessoas que não acreditam, outros que não acreditam. Nós temos uma missão na confeitaria. Olha, que lindo. Eu quero participar da vida de vocês. É isso aí. Olha, Léo, que bonito. Vou tirar só mais um pouquinho aqui pra ficar esse lado aqui um pouquinho de nada mais fino, tá? Que recheio é esse, Samira? Esse bolo é fake. Esse é isopor cremoso. Esse é fake. É bolo fake. Esse é bolo fake, não é bolo verdadeiro. Não sei se vocês perceberam, mas cada vez que a gente dá mais uma alisada, Léo, as listas vão ficando ainda mais definidas, tá vendo? Ó, olha que bonito que fica. Parece que... Ah, agora sim, babosa disso. Eu quero um marido igual o Léo. Ai, gente, que bonito. Tava se pensando com o seu pé sabor, né? Vai se enganando. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, vou utilizar um pafé que se úmido, tá? Pra passar a minha espátula. E é um mosquitinho aqui, Samira. Ai, Léo, e agora? Vou limpar de novo. Então, é limpando pra dentro, né, Samira? Isso, tá? Ó, vou passar de novo a espátula. Pra dentro. E assim, Léo, a mão tem que tá leve, tá? Se for mão pesada, já viu, né? É. Isso é uma mão de pluma. Olha, Bailarina, a gente tem o site, mas só que tá em falta. Olha aqui. Incongruência? Tem, mas tá em falta. Eu já ia falar. Como é isso? Tem, mas tá em falta. É igual aquelas músicas do Bita que diz. Como é que tem uma que diz, né? Esqueci. Eu não sei, não. É, que dá uma doideira aí. Quem compartilha é abençoado. Quem compartilha, abençoa. Quem compartilha, compartilha. Então, clica no link, compartilha. Vem com a gente, ajuda outras pessoas. Nos ajuda nessa missão. Queremos chegar na casa das pessoas através de você. É isso aí. Compartilha, você nos ajuda a isso, viu? É isso aí. Ó, vou alisar aqui mais um pouquinho. Olha, gente, que bonito. Léo, deixa eu só botar aqui. Eu vou tacando tudo aqui dentro. Vocês já perceberam, né? Olha, que legal. Samira, eu queria encontrar o Chantifeste em Londres. É, quem tava falando comigo foi até a Naira, que ela tinha conversado, eu acho, com alguém da Chantifeste pra tentar ver essa possibilidade. Porque realmente, vocês aí sofrem um pouquinho, né, gente, com essa questão do chantilly. Lá eles têm que fazer, né? O chantilly, falso chantilly, como a gente chama aqui, que é com o creme de leite fresco. Deve ser um trabalhar. É, e não tem, assim, essa mesma consistência, essa cremosidade. Ou então, vem morar no Brasil. Ai, Léo. Quem perdeu o vídeo do início, não se preocupe, que a live é salva, fica gravada, viu? É, ó, tô fazendo a parte que eu menos gosto de fazer, tá? Então, tem que ficar calada, senão tapa que... Léo, meu filho adora suas aulas. Aí ele fala, que bonito isso. Ó, que lindo, gente. É impossível não lembrar da Áurea. É, é impossível não lembrar da Áurea. A gente começou a falar isso, porque na realidade, cada vez que ela faz uma coisa nova, a gente faz, que bonito isso, lá e ela fica feliz. A gente tem que patentear, porque daqui a pouco vão aparecer os donos, Samira. É maravilhoso que já tem dono. É, gente, ó, eu falo maravilhoso desde quando vocês... Desde quando eu comecei aqui, fazer live, que eu falo maravilhoso. Mas já apareceu tanta gente dizendo que é o dono do maravilhoso. Eu digo, homem, eu sou lá dono de nada. Eu vou, quero só continuar falando. Quem é o dono, não me interessa. Mas, Samira, é isso aí, Samira. Gosta assim, você só é dona de uma coisa do meu coração. Olha, gente. Ele tá roubando de coisa. Uh, estou roubando. Loves, lo. Hoje, tem. Vai na onda. A Patrícia disse, chegou o Chantifesto em Petrópolis. Ó, é isso aí. Olha, Léo, que bonito que fica. Deixa eu só... Lavar aqui meu perfeito. Recapitulando, recapitulando. Utilizou uma espátula dente de sabre, passou no bolo. Dente de que, Léo? De sabre. Doido. Ó, gente, olha que legal. E vocês viram, assim, que é super rápido, né? E aí, eu utilizei esses três corantes, Léo. Mostra pra galera de novo, tá? Linha choque. Pra fazer o verde. Linha retrô. Né? Eu utilizei o verde da retrô. Retrodar colo como verde choque, tá? E aí, pra fazer o rosa, eu utilizei o rosa baby. Olha, eu desafio vocês, quando for na loja, que vocês compram desse. Eu quero a linha da cola, o retrô, aquela linha choque. Ó, a linha baby. São corantes sensacionais. Ó, vai ficar se achando, hein? Léo, vou botar aqui. Vou tirar o... Deixa eu pegar aqui, pra poder colocar o meu... O meu glitter, tá? A gente sempre tem... Sempre dá esses toques maravilhosos, porque é sensacional. Vou virar aqui, ó. Disseram aqui, Leramina, que você é bem limpinha. É, nada. Eu não tô mandando, né? Ó, vai, Léo. Eu faço bagunça também, gente. Igual vocês. Tá mostrando aqui de pertinho, filho? Pra poder pegar o glitter. Ó, olha o brilho. Se não for pra brilhar, nem saio. É, se não for pra brilhar, eu nem quero vir, gente. Olha que bonito que ficou as listras, gente. Bem maravilhosos. Dá pra fazer um bolo da Magali. A Magali é assim? Melancia, né? Não, melancia é mais escuro, né, Léo? Ah, Léo. Ó, Léo, vou botar umas flores, tá? Gente, eu não vou botar umas flores naturais, mas é bolo fake, tá? Quem já assistiu as nossas outras lives, já aprendeu como é que eu coloco a flor natural no bolo, tá? A gente coloca o caninho. Tem um caninho específico. Tem um caninho específico que eu mostrei durante a Masterclass, Léo, sobre esse caninho. Aquele caninho é essencial. É, ele é bem legal. Porque se você coloca uma flor natural num bolo de verdade, isso vai dar pt, viu? É, você tem que higienizar bem, tá? O cliente. E o ideal é colocar o caninho, Léo. Ui. Tão dizendo que o bolo dá moranguinho, é? Dá moranguinho, é? É, dá moranguinho, mas dá melancia não, Léo. Ô, Léo, bota mais perto aí do bolo, tu tá pegando só a pia. Devagar, menina. Deixa eu pegar mais uma flor. Isso. Pra mostrar o bolinho direitinho. Olha, gente. Que malavico, hoje. Oi, gente. Eu sou uma flor que fica aqui. Bolo moranguinho florida. Olha, gente, que bonitinho. Moranguinho. Ó, mostra bem de pertinho, Léo, assim, ó. Olha, gente. Mostra os detalhes, Léo, ó. Olha que bonitas as listras, gente, olha. Bem definidas. Olha que maravilhoso. Tava morrendo de saudade de vocês. Não, no glitter não precisa colocar álcool, tá? Deixa eu ver aqui. Nicole, um beijo maravilhoso da tia Sam. Quem é, Nicole? Olha só. Alguém pediu pra dar um beijo pra Nicole que tá assistindo eu e eu dei um beijo pra Nicole. E aí, gente, é hora do print. Olha, não. E aí vai ter musiquinha de... Print. Quem tava com saudade vai ouvir agora. Vamos lá. Um, dois, três. Peraí, deixa eu tirar o comentário de vocês. O senhor já tá facendo. Oxi. Estica os lábios e os dentes, bro. Homem, vai. Um, dois, três. E já... Print, 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 print. Gente, obrigada pelo carinho de vocês, tá? Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar de volta. Voltei com tudo, viu? Amanhã a gente vai... Mas não, vou estar de volta todos os dias. Como? Tá doido? A gente não tá morando aqui, tá? Mas a gente vai tentar o máximo estar aqui muitas vezes durante a semana. Todo dia, todo dia. E eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. A gente tá morrendo de saudade de vocês. E não esquece, tá? Curte a página do ateliê. Continua compartilhando a live, mesmo depois que acabar. E você, que é o meu Instagram, não esquece também de compartilhar a live, tá? E eu quero ver todo mundo me marcando aí nesses stories com o print maravilhoso de da Sam. Ó, beijo maravilhoso. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau.